Samsung Galaxy A34 5G versus A54 5G, será que tem muita diferença entre esses dois carinhas? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês o comparativo completo aqui dessas duas versões aqui e mostrar para vocês a qual faz mais sentido. Lembra que se você gosta desse tipo de conteúdo e quer receber muito mais, já se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum vídeo novo. Começando aqui sobre o que vem na caixa de cada um, né? Já tem um box de primeiras impressões no canal de cada um desses dois, se você quiser olhar mais aprofundadamente, mas aqui temos uma caixa bem mais larga que no A54, mas não é porque vem mais coisas, né? Porque eu já mostrei aqui que basicamente só vem na caixa mesmo os manuais, o carregador de 15 watts e a chavinha de remoção do chip. Só isso, o carregador, chavinha e os manuais. Não tem mais nada, não sei por que eles colocaram aqui essa caixa grandona, se não tem uma capinha, por exemplo, aqui para o tamanho dessa caixa, né? E nem o fone do vídeo, é claro, né? Ambos também não vem fone do vídeo. E aqui vem tudo certinho com a caixa menor. Dito isso, vamos agora para a construção desses dois aparelhos. Esse daqui é na cor prata, o design do A34 5G, as cores mudam assim quando você vir, ele também tem disponível em outras cores, todos vão estar o link na descrição. E o A54 5G, ele tem um acabamento mais premium, como vocês podem ver, olha, bem mais bonitão aqui, mas a questão do bonito é mais pessoal, mas eu achei o design do A54 5G mais bonito, começando pela construção, o A34 5G, no site da Samsung, disse que o design dele não é de plástico nem de vidro, é uma mistura, é um glass vidro, alguma coisa assim, eu até falei no vídeo anterior, mas está mais para plástico do que para vidro aqui, ó. Já vemos a diferença, totalmente diferente aqui o acabamento, o acabamento do A54 é bem mais premium, ele tem três câmeras, mais o flash, daqui a pouco falando sobre as câmeras, e até bem parecido onde fica cada lugar, só muda a câmera aqui, que as chapolas das câmeras do A54, elas são um pouco mais saltadas, apesar que a do A34 também é um pouco mais saltada. Na parte lateral direita, o botão power, menos e mais, no mesmo local, na parte superior, até o slot, ficam no mesmo local. E uma coisa que eu quero mencionar para vocês sobre esse slot aqui, é que sim, pega cartão de memória, tá? Eu já testei aqui nos dois. No entanto, é um slot híbrido, então você pode utilizar dois chips, ou chip e cartão de memória, tá? Eu vi alguns vídeos aí que diziam que não pegava, mas se eu pegar sim, e eu testei. E o microfonezinho aqui em cima. Na parte lateral esquerda não tem nada, e na parte inferior, basicamente, tudo no mesmo local aqui, saia de som, ambos têm um áudio estéreo, tá? Então sai som por cima e por baixo, microfones e conexão USB tipo C com suporte de carregamento rápido de até 25 watts. Mas o que vem na caixa é de apenas 15. Dito isso, o acabamento em vidro, né, do A54 5G, é um acabamento bem mais bonito. Esse aqui é na cor branco, ele tem disponível em mais quatro cores também. Agora esse prata, ele chama muita atenção, né? Se eu viro assim nessa posição, vocês enxergam prata. Se eu viro um pouco mais pra cá, já enxerga de uma cor totalmente diferente quando a luz reflete nele, né? Isso daqui é bem charmoso se você for utilizar sem capinha, tá? Vimos que ambos os aparelhos contam com resistência à água e a poeira IP67, mas não recomendo que você jogue na água nenhum dos dois. Vamos aqui partir pra sua tela, agora que temos diferenças. O acabamento aqui totalmente diferente, apesar da tecnologia da tela ser a mesma. Ambos têm uma tela aqui super AMOLED com taxa de atualização de 120 Hz. No entanto, aqui no A34 5G, ele conta com uma tela de 6.6 polegadas, com design aqui. Ele tem aqui o Note da Câmara em formato em U, que é aquele formato mais antigo, já lá, desde o A31, por exemplo. Já aqui no A54, nós temos um acabamento mais premium, com o furinho na tela, que eu acho muito mais bonito, né? Na questão das bordas, tem um bem parecido, só que o do A54, ele parece ser menor as bordas, por ele ter uma tela de 6.4 polegadas versus 6.6 no A34, né? Até parece ser quase o mesmo tamanho, se eu distanciar aqui um pouco mais, deixar os solaris aqui parecidos. É bem sutil mesmo o tamanho da tela. Mas é claro, se você quer uma tela um pouquinho maior, vai no A34, apesar que a do A54 não fica tanto assim para trás também. Até se a gente verificar aqui, vamos aqui em configurações, visor, e aqui vai ter uma diferença, tá? Por exemplo, no A34, a questão da atualização de tela, ou você coloca em 120, ou você coloca em 60. Aqui no A54 é adaptável. Então, quando tem essa opção de adaptável, tem a opção de você colocar no 60, mas também tem a opção de você colocar no adaptável. Quando ele precisar de 60, eu vou usar 60, e quando ele precisar de 120, e quando ele precisar de até 120, ele vai utilizar. Então, de certa forma, isso é uma forma de economizar mais bateria, essa forma adaptável. Aqui no A54 não, ou 120 ou 60, no A34. Em questão de tela, são bem parecidos mesmo, eu gostei das telas dos dois, vou colocar o brilho aqui no máximo, nos dois aparelhos, eu deixo sempre aqui no médio, mas vou colocar no máximo, aqui ele vai meio que estourar aqui na minha câmera. Não, não deixa no brilho automático, ó. Tem um bom nível de brilho em relação a isso, vocês podem ficar tranquilos. Em qualquer um dos dois vai ser muito bom. Deixa eu deixar aqui basicamente na metade aqui, é, quase na metade basicamente dos dois. E, cara, todos os dois são muito bons, e daqui eu tenho até um WhatsApp conectado. E agora vamos falar sobre desempenho, né? Será que tem muita diferença entre esses dois carinhas, né? O chipset é diferente. Aqui no A34 5G nós temos o Dimensity 1080 da MediaTek, enquanto no A54 temos o chipset da própria Samsung, que é o Exynos 1380, que, por sinal, é muito bom. A Samsung melhorou bastante nessa nova geração, e eu tenho aqui alguns aplicativos para mostrar para vocês essa pontuação aqui, se tem diferença. Bom, pedi para eu testar de novo, mas eu já tirei o print aqui anteriormente, né? Porque eu saberia que ia acontecer isso. Primeiro pelo Geek Bank 5, ó. A pontuação, A34, 1033 pontos de single-core, multi-core, 2533. Aqui, ó, basicamente a mesma pontuação, o A54 levou mais vantagem em relação ao multi-core, né? Fez mais pontos. E aqui, no outro aplicativo de benchmarks, o A54 fez mais pontuação, 2.808 versus 2.298 pontos, né? Nesse teste em específico aqui, ele meio que fica testando os frames de alguns jogos, né? Dei até uma média de frames mais alta no A54, 16,80 versus 13,80. Então, nesse teste aqui, o A54 saiu na frente. E vou mostrar para vocês também a pontuação aqui no AnTuTu. Aqui, ó, 464.000 versus 505.000. Já vemos uma pequena diferença aqui também dos dois chipsets. Qualquer um desses dois aparelhos que você comprar, vai dar para rodar todos os seus aplicativos e jogos aí tranquilamente, tá? Não tem essa discrepância tão grande, né? Eu achei que ia ser mais em relação à linha A34 para o A54. Seria muita diferença, mas não temos tanta diferença assim na prática. Eu gosto bastante dos dois aqui. Dá para notar uma pequena diferença assim, mexendo aqui. Mas não é aquela diferença, meu Deus, é muito mais potente. Não, não chega a ser assim. Ah, lembrando também, pessoal, que o A34 5G, ele conta com versões com 6 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento. E a versão mais top, que é 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Essa que eu estou aqui, é a versão com 6, 128 GB, tá? Mas também no final dos testes não vai dar tanta diferença assim nos benchmarks. O que vai mais contar aqui é, no caso, o próprio processador, tá? Já aqui no A54 5G, há versões de 8 GB de memória RAM com 128 GB de armazenamento, que é essa daqui, e também conta com versão com 8 GB de RAM e 256 GB de armazenamento. Só muda a memória, tá? A memória interna. Aqui muda a memória RAM também na versão mais top, né? Caso você queira pegar a versão mais top dele, eu vou deixar o link na versão de 256, bem como desse daqui também. Aqui já temos algumas diferenças, ó. Esse aplicativo mostra aqui as informações da CPU, da MC de 1080, né? Tem aqui dois núcleos de 2,6 GHz, seis núcleos de 2,6 GHz e um chipset aqui de 6 nanômetros. Já aqui temos quatro de 2,4 GHz, mais quatro de 2 GHz, né? Então já temos diferença aqui, já temos aqui algumas diferenças, inclusive quanto menor é o chipset, por exemplo, quanto menos o nanômetro, eu até expliquei no vídeo anterior, e o chipset é mais rápido, né? Por isso a tecnologia dela, do Exynos 380, é mais atual, 5 nanômetros versus 6, então ele vai ter uma performance um pouquinho melhorada. Em relação à bateria aqui, ambos os aparelhos contam com a bateria de 5.000 mAh, com o carregamento aí, suporte a carregamento rápido de até 25 watts, no entanto, o que vem na caixa é somente de 15. Vamos falar sobre recursos também, o que é que tem disponível aqui nos dois. Vamos começar mostrando qual é a versão do Android. Ambos estão aqui na One UI 5.1, versão do Android 13, com o mesmo pack de segurança de maio de 2023, verifiquei se tem alguma atualização, mas estão nas versões mais atuais. Uma coisa que eu quero mostrar para vocês aqui em cima, é na questão do Wi-Fi. Vocês podem ver aqui que está conectado na mesma rede Wi-Fi, Pacheco XP. Só que aqui no A34, está o sinalzinho do Wi-Fi normal, e aqui está o sinalzinho com o nome 6. Então, já devo perceber, né? O A54 tem suporte ao Wi-Fi 6. Meu roteador aqui tem essa tecnologia do Wi-Fi 6, então ele pega uma rede de conexão mais rápida. E sim, o download faz mais rápido, caso você tenha um roteador desse, tá? Está aqui o Wi-Fi 6. E aqui no A34 5G, a placa de rede dele não tem suporte ao Wi-Fi 6. Dito isso, vamos verificar algumas coisas que temos aqui em comum. Por exemplo, já vem um gravador de tela aqui nativamente, que isso aqui é muito bom, por sinal. Eles contam também com NFC para você fazer pagamentos por aproximação, Dolby Atmos e parte da segura. Além, é claro, do Smart View para você espelhar a tela do seu smartphone em sua TV, se a sua TV for compatível, é claro. E uma coisa muito interessante para mencionar aqui sobre esses dois aparelhos é que a Samsung, agora nessa nova geração, prometeu aí 5 anos de atualização. Então, se você comprar o seu smartphone, ele vai estar sendo atualizável até 2028. Sim, ele vai receber 4 atualizações de Android e 5 anos de atualização de segurança, né? Isso daí é muito top, você vai investir seu smartphone e ele vai estar recebendo atualizações aí por 5 anos. Isso é muito top. Então, vale a pena investir seus R$ 2.000 agora em um smartphone desse. Geralmente, a gente encontra mais barato em promoções, né? Esse aqui eu paguei R$ 1.800. Esse daqui eu paguei, se não me engano, foi R$ 1.600 e alguma coisa. Quase R$ 1.700. Na verdade, esse daqui eu paguei R$ 2.000. E esse daqui eu paguei R$ 1.700 quando eu comprei, né? Mas lembrando que já apareceu mais barato em outras promoções, só que eu não devolvi ainda porque eu deixei aqui para criar conteúdo para vocês. Agora vamos abrir aqui seu aplicativo de câmeras e vou mostrar para vocês alguns detalhes aqui. O sensor principal do A34 5G é um sensor de 48 megapixels, uma grande angular de 8 e uma macro de 5 megapixels. Aqui nós temos uma câmera principal de 50, grande angular de 12, né? Já tem uma resolução maior. E também uma macro de 5. Uma macro 5 megapixels, dois que vão mudar. Grande angular 12 versus 8, 50 versus 48. E a frontal também tem diferença. 13 megapixels versus 32 megapixels. Galera, eu não posso aparecer aqui porque eu fiz uma cirurgia na boca e eu não posso aparecer ainda, né? Por isso que o teste de câmeras eu vou deixar para um vídeo solo dos dois. Então comenta aí. O vídeo que tiver mais comentário pedindo logo o teste de câmeras eu vou trazer primeiro, né? Como vocês sabem, vai ter vários comparativos aqui. Mas vamos aqui para os modos. Tem o modo mais aberto, o modo mais fechado. Modo retrato nos dois. Modo de inversão com aquele tipo Snapchat. Vídeo. Vamos lá. Em vídeo temos aqui, ó. Na câmera frontal ele não filma em Full HD A60. Aqui no A54 tem Full HD 60 para filmar na frontal. Aqui em mais, bora verificar os modos. Basicamente os mesmos modos aqui, ó. A gente olhando aqui não tem diferença. Temos os mesmos modos. Voltando aqui no vídeo na câmera traseira. Na câmera traseira ele consegue filmar em Full HD 60. Aqui também, até 4K 30 em Full HD 60. E uma coisa interessante é que o A54 ele filma em 4K 30 aqui em todas as câmeras, tá? Tanto na grande angular, como na câmera principal, como na câmera frontal. Ele filma aqui em 4K 30. Não tem essa diferença. Se você estiver filmando, você pode trocar de uma para a outra. Já aqui, bora verificar. Ele também filma em 4K 30 na câmera traseira. Só não filma em Full HD 60 na frontal mesmo. Mas aqui na câmera traseira, ambos tem estabilização também, tá pessoal? Aqui é o símbolo de estabilização. Se você ativar aqui, ó. Ele cai para Full HD 30. Se a gente colocar aqui. Eu acho que vai ter uma atualização para permitir essa super estabilização em breve em 4K 30 também. Mas aqui não chegou ainda, ó. Super estabilização ativo. Caiu para Full HD 30. Mas lembrando, acho que tem estabilização normal em 4K 30. Ou alguma coisa assim. Mas essa super estabilização que ativa aqui, ó. Super estável. Ela só funciona em Full HD 30. Mas deve ter alguma estabilização também em 4K 30. Só que não é essa mesma aqui, a super potente. Dito isso, ó. Em 4K 30 já não tem a opção de colocar na grande-argular. Para eu colocar na grande-argular, eu tenho que colocar em Full HD a 30 fps. Então, ele não filma em 4K na câmera grande-argular, o A34. Somente o A54. Eu não vou me aprofundar muito aqui, porque como eu falei para vocês, o teste de câmeras vai ficar solo, tá? Somente o teste desses dois caras. Engraçado também que durante o meu uso aqui, o consumo de bateria foi basicamente igual, ó. Ambos aparelhos consumiram 1% de carga, né? Enquanto eu estava fazendo esse vídeo, que exatamente agora tem 20 minutos que eu estou gravando aqui mexendo no aparelho. Mas aí, Rafael, qual vale mais a pena comprar? Isso é muito subjetivo, né? Baseado no que eu expulso aqui no vídeo, você tem que analisar o que é que vale mais a pena para você. Afinal, quem vai usar é você, você que tem sua necessidade aqui. Para mim, eu iria aqui no A54 5G mesmo. Ele tem uma característica aqui mais premium, acabamento bem mais bonito, um smartphone que parece ser um smartphone mais caro, né? Bom, quem vê esse celular aqui pensa, ah, esse daí é o topo de linha, o S23, blá, 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 porque simplesmente o celular é muito bonito. Não que o A34 5G seja feio, tá? Mas não é a proposta dele parecer com o topo de linha. Apesar que ele é um smartphone bem bonito também, mas lembra mais outros smartphones mais baratos. Mas isso é claro que vale é o que tem dentro, né? O da M71080 fica bem próximo aí do Exynos 380. Então, são um chipset muito bom. Qual que é um desses dois smartphones que você vai comprar, você vai conseguir utilizá-lo aí no dia a dia sem problema nenhum. Se a gente te dá quebra de cabeça, que é o mais importante. Só que o A54 tem algumas características a mais em relação ao A34 5G e é para ser, pois ele também é um pouquinho mais caro, né? Mas no final, você vai ter que decidir. Eu iria de A54 5G mesmo, na minha pedraia. Esse smartphone aqui com certeza eu usaria ele no dia a dia aqui tranquilamente e vou fazer mais testes ainda desses dois caras. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem nos comentários. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Valeu!